As autoridades do Paquistão recuperaram 21 corpos nesta terça-feira de um lago onde uma embarcação naufragou no domingo passado, no qual viajavam principalmente jovens estudantes. Estima-se o número total de mortes em 51. Akbar Zaman, oficial da sala de controle da polícia do distrito de Kohat, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, disse a EF que hoje, 21 corpos de crianças sem vida foram recuperados, elevando o número total de mortos para 51.